O ministro da Fazenda se reuniu com os secretários de acompanhamento econômico, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e o relator da proposta de emenda à Constituição, deputado Darcísio Peronde. No encontro, foi debatido o texto da PEC 241, que coloca um teto para o aumento dos gastos. De acordo com a proposta, as despesas do governo só poderão crescer na mesma medida da inflação do ano anterior, pelos próximos 20 anos. Os orçamentos de saúde e educação serão mantidos. De acordo com o relator da PEC, os investimentos nas duas áreas podem, inclusive, aumentar nos próximos anos. O piso da educação e o piso da saúde são mantidos conforme as regras vigentes e a partir de 2017 esperamos que a receita seja melhor do que agora. A receita agora é uma das mais baixas. O índice de inflação utilizado será o IPCA dos 12 meses anteriores, a partir de junho de cada ano. Visando evitar que isto possa gerar incerteza em relação ao orçamento de 2017, que aliás já está definido, a lei orçamentária já está no Congresso, define-se que a correção para o aumento das despesas de 2017 será de 7,2%. A partir daí, para 2018 em diante, prevalece aí sim a correção baseada na inflação de 12 meses medida até junho. Uma mudança com relação ao texto original é que ficou acordado que a partir do décimo ano, o critério para reajuste dos gastos poderá ser rediscutido a cada mudança de mandato presidencial. O novo regime fiscal prevalecendo, no entanto, por 20 anos, sendo que foi estabelecida uma adição a isso, de que depois dos 10 anos, o presidente da República pode propor alteração do critério uma vez a cada mandato previdencial. O novo regime fiscal prevalecendo, no entanto,